Foi o trânsito e também um problema de mobilidade, de qualquer maneira, que temos nessa disputa. Eu passo muito brevemente a apresentar a doutora Tereza Traveiro. Aliás, o currículo está com um nível no site da Lisboa Nova, bem como os objetivos deste ponto de encontro e a temática, que é o Banco de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade Unida de Lisboa. A doutora Tereza Traveiro é geógrafa, está ligada à atividade da Administração Local desde 1978, como técnica superior e a sua principal, e eu destacava apenas que é coordenadora da equipe de projeto do Programa Local de Habitação, do Toro de Habitação e Desenvolvimento Social desde 26 de maio de 2011, e nesse sentido coordenou o Grupo de Trabalho para as Cidades Sustentadas, que é responsável pela realização do Profil Municipal de Saúde e do Banco Municipal de Saúde da CNL, que está disponível no site da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, eu, a doutora Tereza, dá-lhe a palavra para o encontro. E se quiser apresentar mais alguma questão a sessão, porém, tudo. O Sr. Vereador, é mais tarde. O Sr. Vereador, é mais tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Eu peço imensa, imensa desculpa do acaso. E espero, enfim, que vocês façam esta viagem comigo, uma viagem aliciante de trabalho para o urbanismo, em que, no fundo, nós fomos confrontados uma equipe de planejamento estratégico com uma abordagem holística, de certo modo, e que não é nova. Ou seja, se ouvirmos, ao longo da história do urbanismo, muitas das todas as questões das cidades, elas têm sido a ter com a saúde. Mesmo Aristóteles falando isso. Pois, bem, exatamente no século XIX, quando as cidades tiveram o efeito do êxodo rural, exatamente da indústria, nós verificamos o higienismo. Portanto, ou seja, há aqui toda uma preocupação de como preparar a cidade para a promoção da saúde. Poderão perguntar, mas como é que a Câmara e as Câmaras têm a ver com a saúde? É a Administração Central que faz, se calhar, a questão ligada à doença, no ponto de vista de promover a saúde, mas também vai, efetivamente, verificar os problemas da doença. E um bocadinho que vos vou trazer aqui é consolidar o paradigma de que o poder local tem, efetivamente, que ver com as várias facetas da promoção da saúde e que nas políticas, muitas vezes micro, até de hoje já é possível, em Corteirões, perceber que políticas podemos desenvolver para, enfim, anular ou promover a saúde. Depois, também, dizer-vos que hoje, no planeamento estratégico, mais do que planos globais de estratégia, o grande desafio é, de facto, e que, para alguns dos autores que falam do urbanismo depois da crise, é, efetivamente, o urbanismo de coesão social. Quando eu efetuo planos ou projetos que não provocam coesão social, que não estão a aumentar o emprego, ou que, efetivamente, não estão a reduzir a pobreza, é, com certeza, um mau plano urbanista. Portanto, hoje, fomos alargados e desafiados para a questão da coesão social mais clara e mais explícita. Isto vem dos últimos encontros, mesmo dos urbanistas, em Barcelona, e até agora, de Quito, é muito claro, que é a abulação, o combate à pobreza, no ponto de vista dos vários instrumentos. Por último, dizer-vos que esta área também entra numa outra lógica, que é muito interessante hoje, que é desafiadora, que é o urbanismo tático. Ou seja, em planeamento estratégico, a tática é um meio. Portanto, quando é que eu posso pegar o meu projeto e levá-lo à frente? Agora passa a ser quase um objetivo. Como é que eu agarro a oportunidade para levar os projetos à frente? Portanto, há aqui hoje novos paradigmas dentro do planeamento estratégico, que eu acho que este trabalho, o que tentámos fazer, foi um bocado isso. De facto, todos vocês sabem que nós temos a Constituição muito clara com o Programa da Saúde e depois todo o Serviço Nacional de Saúde ligado. Ligado, portanto. E, a seguir, há uma lei, a Lei 159.99, de 14 de setembro, é muito clara em que diz que as autarquias têm a ver com a saúde e têm a ver com o procurado, com a Administração Central ligada à legislação. Mas hoje em Lisboa tem uma história inovadora que eu vos vou mostrar relativamente a esta lei muito tempo antes disso. Depois, este decreto, que é o último, de 75 de 2003, diz que, de facto, completa à Câmara promover o interesse, incluindo os que contribuem para a promoção da saúde e prevenção das doenças. Portanto, é claro que as Câmaras Municipais têm este trabalho a fazer. E, depois, este decreto, ele vem a ser operacionalizado com quatro itens que nós achamos fantásticos e importantes, que é a definição de estratégias municipais, simultaneamente até poder trabalhar nos transportes ligados aos centros sobre o prevento de saúde, até aos apoios domiciliários e, por último, à gestão do próprio estoque dos centros de saúde. Portanto, é claro, hoje as competências que os munícipes têm no entendimento de partenariado e parceria. Não é propriamente a substituição, é a parceria, é o poder estabelecer prioridades. Eu, hoje, precisamos de um centro de saúde na Expo. A Expo não tem um centro de saúde. Para nós, urbanistas, não é cidade. Não tem funções centrais, não tem creches. Portanto, eu preciso de queira colmatar este déficit dos equipamentos para ser cidade. Senão, ali ainda não há um lugar, porque faltam as funções centrais. Depois, vamos então dizer a originalidade de Lisboa. Lisboa, em 94, a partir de 90, fez um plano estratégico, como sabem, um sistema de planeamento estratégico. E no plano de 94, metemos logo que era preciso fazer a Carta dos Equipamentos de Saúde e que tínhamos dois anos para fazer, porque nós tínhamos feito um plano diretor em muito pouco tempo, quatro anos. E, a partir daí, até 2009, levámos 15 anos a aprovar esta Carta. É um exemplo de resiliência para quem trabalha na resiliência. Também existe resiliência técnica e política. Esperámos pela oportunidade de aprovar a Carta. E hoje, sou o único município na área metropolitana que tem uma Carta de Equipamentos de Saúde, que já está em revisão, e que, com isso, pudemos fazer um contrato de programa com a ARS para abrir, como a semana passada se abriu, a unidade da Baixa no Martimunis, que vai servir 80 nacionalidades, muito interessante, em que o próprio grupo de médicos está preparado para a interculturalidade e, simultaneamente, ainda nos batemos para a ausência de alguns equipamentos. Estou apenas a dizer-vos que isto é o lado infraestrutural. É o lado que o município também se empanha, que é as infraestruturas. Isto é sempre um desafio muito comum na cidade de Lisboa. Estamos a agir, às vezes, nos níveis da cultura, nos níveis superiores de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, estar a trabalhar no tabuleiro das infraestruturas. É um desafio. Eu acho que não se pode ver o poder local, agora resolvo as infraestruturas, depois resolvo o ordenamento, depois resolvo a cultura, resolvo a sustentabilidade. Todos estes desafios são múltiplos. Eu acho que não está a passar. Ora, a oportunidade surgiu quando o vereador Elenor Zeta fizemos o Programa Legal de Habitação e, nessa altura, em 2008, dissemos que a habitação tinha que ser a habitar. Para ser a habitar, tinha que ter equipamentos e tinha que ter também a questão da mobilidade, no sentido de não acessibilidade, mas também da mobilidade. E foi aí que fizemos aprovar a Carta dos Equipamentos em 2008 e foi aprovado pela Carta em 2008, trabalhado com a ARS e, simultaneamente, imediatamente nos deu a possibilidade que, passado um mês da aprovação, faça-se um contrato de programa com a Ministra de então, que tinha já sido diretora e tinha trabalhado connosco, ou seja, deu uma hipótese de 15 anos para seguir os diretores passarem a ministros, o que é ótimo. Portanto, fizemos este contrato, do qual, estes últimos anos, fizemos cerca de 5 Centros de Saúde novos e temos 3 agora deste contrato de programa para serem concluídos. Portanto, estes são os Centros de Saúde, os ACES, com quem trabalhamos e trabalhamos porquê? Porque eles fazem planos locais de saúde. E ao fazerem planos locais de saúde, podemos contratualizar com as características que temos da população, o que pode ser promoção da saúde também nos seus planos. Portanto, há aqui um trabalho que tem sido muito fortuoso trabalhar também com as caracterizações. Por exemplo, na zona centro, vocês vão ver, ainda há tuerplos. Ainda há idosos que estão há 4 ou 5 anos que não saem de algumas das situações. Portanto, há aqui um trabalho a desenvolver com a população idosa no centro. Na zona ocidental, existe no Val de Alcântara e também na ajuda, verificámos onde ligado a algumas comunidades, problemas de meios adolescentes e crianças. Portanto, podemos agora desencadear com os cruzamentos que temos, quer no perfil, quer no diagnóstico social, políticas com os agrupamentos de saúde relativamente a essas populações. Depois, simultaneamente, porque trabalhar nos cuidados de saúde primários, também temos que ser os cuidados continuados integrados. O município de Lisboa deixou terrenos que estamos agora a preparar para fazer, de facto, instalações para cuidados continuados integrados, para além daquilo que conseguimos, que a Misericórdia e bem está a fazer, pegando na estrela, pegando no vasco polivalente para os cuidados continuados. Verificam que nós precisamos de 1.216 camas, feito todos os braços com a RS, e temos apenas 56 camas de cuidados continuados, até agora, não juntando os que vão aparecer agora da estrela e, simultaneamente, do pedido de lente. Agora, chegamos a, então, portanto, a infraestrutura está a ser tratada, ela foi tratada no âmbito do PDM, está na revisão esta carta, e chegámos a uma outra realidade, que é o projeto das cidades saudáveis, que hoje se chama Municípios Saudáveis, porque já são muitos municípios que não são cidade e que aderiram. E Lisboa, desde 2001, pertence à rede das cidades saudáveis, efetuou com a Escola Nacional de Saúde Pública um primeiro trabalho em 2001, que depois não teve sequência, porque a Organização Mundial de Saúde diz que uma cidade saudável tem de ter um perfil e um plano. E, portanto, nós, quando pegámos neste trabalho, exatamente, nós percebemos que o perfil tinha ficado no caminho, não se tinha implementado e, portanto, era preciso atualizar o perfil. E a quem é que fomos primeiro bater à porta? Fomos bater à porta com a RS para poder fazer, os seus médicos e o professor Tavares, fazer o retrato da saúde em Lisboa, e que nos foi efetuado, que, com todo o empenho, e que nos serviu para nós arrancarmos depois para todo um trabalho de participação e um trabalho também de construção para a Administração Central. No fundo, é esta matéria também que nos é cara. Estar à RS, estar ao SAS, estar à Escola Nacional de Saúde Pública, a Fundação de Saúde, portanto, todos os saberes que podem, porque nós não somos médicos e precisamos também desse saber e desse trabalho. E, porque não é possível fazer um plano municipal sem olhar para os vários programas que existem, nacionais ou, nomeadamente, locais, porque os SAS, os agrupamentos de saúde hoje fazem planos locais, temos estado a trabalhar exatamente para perceber o que é que estes vários planos dos diabetes, o que é que dizem, o que é que é preciso encontrar políticas para poder as pessoas andarem, para poder tornar amigável a cidade. Portanto, porque, de facto, nós não vamos distribuir medicamentos, mas vamos, com certeza, preparar a cidade para poder enquadrar alguns destes programas nacionais naquilo que alguns especialistas, e que ainda não está muito claro, a concretização, que se chamam de estratégias locais de saúde, portanto, que, no fundo, se podem desenvolver e devem com os municípios. Por isso, o atual vereador, quando desenvolveu o seu Plano de Ação 2014-2017, portanto, ligado à sua atividade, ele colocou na participação, efetuar o plano de que hoje vos vêm falar, o Plano de Desenvolvimento da Saúde e Qualidade de Vida, porque ele está eminentemente ligado. E, a Organização Mundial de Saúde é muito clara, em vez de chamar diagnóstico, chama perfil e chama determinantes. Portanto, é uma linguagem interessante para nós, e temos os determinantes ambientais, os sociais, educação, temos o desemprego, os agos e os gotos, portanto, toda esta matéria é uma matéria de análise que estamos a efetuar e que efetuámos no perfil e que nos deu origem aos eixos com a participação de vários peritos. Portanto, o perfil, que é a versão extensa que está no site da Câmara, que é no Zoom, tenta responder a quem somos, como vivemos, que saúde temos, de que sofremos ou morremos e que mais temos. E é este o trabalho que fizemos até agora e que, a seguir, vocês vão ver qual é a fase em que nós estamos. Sabendo, como nós sabemos, que há na Câmara também, que existe muito saber disperso, nós repetimos uma metodologia que fizemos no Programa Local de Habitação, que são os pontos de contato. Cada serviço é responsável por uma boa informação que nos vai dar e faz parte da equipa. Portanto, foram estes serviços todos da Câmara que nos forneceram o trabalho, para além dos asses, da ARS e da Escola Nacional de Saúde Pública e a própria rede das cidades saudáveis ou dos municípios saudáveis. E aí começámos a verificar, primeiro tudo, dentro do município, o que é que nós temos que pode servir exatamente a promoção da saúde. A Carta Desportiva está agora em atualização e é muito interessante. Acrescentou à Carta Desportiva a atividade física. Portanto, para nós é fundamental, porque não é o desporto apenas prático e ortodoxo, a própria atividade física, como se faz nos corredores, na estrutura verde, nos equipamentos de proximidade. Portanto, está em atualização esta Carta e temos estado a trabalhar com a equipa do desporto. Depois, os planos diretores municipais, entretanto, de segunda geração, com toda a legislação de 380, explicita que é preciso fazer cartas de saúde. Anteriormente não dizia, mas agora diz. Portanto, o que é que nós fizemos? Todo o trabalho que tínhamos, meteu-me novamente no PBM, que se fez e aprovoi em 2011, a Carta da Saúde. E agora só o estamos a atualizar, porque nós fizemos estas contas com o Censo de 2001. E agora temos que atualizar com o Censo de 2011 e também com os licenciais. E aí fomos fazer o que é que a casa tem que pode contribuir para o perfil de saúde e para o plano de saúde. Então, tem a estrutura ecológica municipal do PBM, com o fundamental integrada, tem um mapa do ruído com possibilidade, exatamente, da redução do ruído em áreas fundamentais, que nós sabemos que o ruído até se ligam com as questões cardiovasculares e com problemáticas complexas. Tem a Carta Educativa para saber também o que fazer com as escolas, ligado à alimentação, à literacia. A Carta Desportiva, que já falámos. Temos as orientações climáticas. Temos o programa local de habitação. O Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa, que estamos também a concluir. O programa é uma praça em cada bairro, que, de certo modo, nos dá convivialidade, um encontro, o sair de si mesmo. Temos o Plano Local da Biodiversidade em Lisboa, que diz que é preciso acrescentar áreas para que haja biodiversidade. E essas áreas são áreas também de convívio e proximidade. Temos o Plano de Acessibilidade Política, o Mapa de Lisboa Ciclável, o Plano Geral de Intervenção da Frente Ribeirinha e a Carta do Potencial Solar. E tudo isto constitui, neste momento, elementos que vão, de certo modo, trabalhados com as respetivas equipas para a promoção da saúde. Por exemplo, relativamente à planta da estrutura ecológica, verifica-se pelo relatório de Estado de Ordenamento, neste momento, há um aumento significativo de estrutura verde. Agora, vamos perceber como é que ela é vivida. Como é que essa estrutura verde é vivida em cada bairro e como é que ela é vivida pelas mulheres e pelas próprias populações. Por exemplo, diz eles que em Barcelona há um projeto muito interessante. Para as populações idosos, vão todas as semanas os bombeiros e um grupo buscar os idosos, por vezes maquilham, arranjam o cabelo, vêm para baixo, estão no jardim, apanham sol, porque, enfim, a vitamina B é importante, convivam e voltam outra vez. Portanto, é um exemplo de como, de facto, os espaços de proximidade podem-nos criar projetos, podemos inventar, com voluntariado e com estruturas existentes. Depois, a própria estrutura ecológica, perceber como é que podemos avaliar esta questão, por exemplo, destes instrumentos. Estes instrumentos podem ser avaliados, pode haver monitores, pode-se fazer protocolos com as universidades para elas poderem acompanhar em determinadas horas alguns públicos-alvos. Isso é o trabalho já de plano. Depois, a rede de cordões cicláveis e o grande aumento significativo já existente e que se perspectiva. Também aqui existe já a ter escolas para ensinar a andar de bicicleta e, portanto, pode, de facto, multiplicar-se este, além de, também, a própria mobilidade, no ponto de vista do emprego. E a questão da produção de ruído, muito importante, nós percebemos que o Plano Direto Municipal designou zona mista toda a cidade, mas pode, se tiver algumas medidas, pode-se baixar essas mesmas zonas mistas. E nós verificamos que, com o Plano de Produção de Ruído, nós vamos ter uma redução de 79% importante para a questão do ruído. Portanto, é importante agora percebermos quais as freguesias onde há ruído e como é que é a prioridade. E para vos dizer que há já uma prioridade estabelecida de 12 zonas tranquilas, a saber, em alguns bairros. Portanto, vamos verificar como é que essas zonas tranquilas, se elas, no Plano de Produção de Ruído, como é que podem ser trabalhadas até com os agrupamentos de saúde, para se perceber se essa qualidade de vida que estamos a prover, ela teve efeitos ou não na saúde dessa população. Depois temos as orientações climáticas para o ordenamento e percebemos que a cidade, o risco da mortalidade, há as ondas de calor, há as ondas de frio, e é preciso preparar, nomeadamente, com os agrupamentos de saúde, e há também a redução, as emissões reduzidas que foram importantes para a poluição. E só para vos dizer, como curiosidade, a poluição da Avenida Liberdade não tem só a ver com o trânsito, tem a ver com a tese do treinamento da Dra. Margarida Apoferado, já da professora Margarida há muitos anos, em que ela provava que o desenho urbano de telheiras fez uma barreira à circulação das brisas. E, portanto, daí o PDM atual ter lá uma linha que nos vale se é preciso que o desenho urbano seja, efetivamente, que não obstaculize isso e que seja confinante àquilo que é o paradigma de poder construir na situação de festos e talvegas. Portanto, para vos dizer que às vezes as causas não são só aquelas, elas são complexas, porque estamos a lidar com metrópoles, e as metrópoles são cada vez mais matéria de complexidade. Depois, esta carta é uma carta que nos apraz muito, é a carta do potencial solar do Conselho de Lisboa, onde se percebe que Lisboa tem umas horas espantosas de, portanto, expostas de sol. Cá está um desenho ligado, um projetinho ligado a Barcelona, que é como é que eu posso conjugar isto, para além do potencial ligado à energia, com a questão dos espaços verdes e com a questão, de facto, de poder fazer projetos para que a população usufrua com alegria e perceba que Lisboa é, de facto, aquela cidade aprazida na maioria do tempo. O andar a pé. Nós sabemos que, neste momento, estamos a trabalhar a identificar percursos que sejam de 20 minutos para poderem ter um selo de cidade saudável, e os idosos têm que ser 20 minutos. Portanto, ou seja, eu estou a trabalhar ou a viver num bairro, claro que posso sempre fazer em liberdade esse percurso, mas posso identificar um percurso glorido, e que, de certo modo, eu sei se andar esse percurso, eu passo a ter 30 minutos, e, de certo modo, contribuí com certeza para a saúde desse dia. As praças também como lugar de encontro, de convivibilidade, o que é interessante é que no Conselho das Praças, as aulas não são praças, não são praças tradicionais, são lugares de convívio, o potencial de convívio, onde nós verificamos que pode ser um comércio, pode ser um equipamento, pode ser uma situação do indifício, isso é interessante como projeto, hoje em dia, do que é o lugar de convívio que eu introduzo nos tecidos urbanos, e, simultaneamente, agora, começamos a perguntar-nos o que é esta cidade que nós vivemos, o que é cidade invisível ou não visível, porque muitas coisas são visíveis, há muitos prémios, mas onde é que está a cidade, o que é que tem acontecido à cidade? E aí percebemos que a cidade tem envelhecido, que é uma realidade, 23% da população é envelhecida, e que se cruzarmos, como temos, eu hoje não trago daqui, com os prédios que têm elevadores, e com as famílias que são noro-parentais, vamos perceber as áreas, hoje, que temos possível potencial, de gente isolada e de gente que precisa que façam-se projetos ligados a esta população. Portanto, esta é a inversão que se efetuou na cidade de Lisboa, e, simultaneamente, dizer-vos que Lisboa tem hoje um índice maior na área metropolitana e no país. Portanto, é, de facto, uma alegria à longevidade, mas não deixa de ser um trabalho a desenvolver-se para se trabalhar com essa longevidade. Não podemos olhar o envelhecimento como um problema, devemos olhá-lo no outro lado, que é o lado, o que é que eu preparo a cidade para esta realidade, e o que são a diversidade de programas e projetos que podemos trabalhar com esta população nos diversos setores. E os diversos setores, vocês veem que nós temos perda de população dos 15 aos 29 anos, dos 45 aos 64, e também perdeu-se população dos 65 aos 74, mas aumentou a população dos mais de 75, entre 2001 e 2011, tal e qual, como também há aqui uma esperança, que aumentou a população até aos 8 anos. Portanto, daí, ser um projeto que nos é caro, as creches, que também é a zona, portanto, que nós trabalhamos e que estamos agora a atualizar, que é que os bairros tenham creches, para poder acolher aquilo que queremos, que é rejuvenescer a cidade, que a cidade consiga funcionar, rejuvenescida e, simultaneamente, também honrando esta mesma longevidade. E, no fundo, reparem que é na croa onde existe mais população, na croa, de facto, onde existe, o centro histórico tem menos população, mas, curiosamente, hoje, a população indecida também tem um ovalado e está em outras zonas, não está apenas no centro histórico. E até apanhámos, no censo de 2011, algumas zonas rejuvenescidas, do ponto de vista populacional, como a Madalena, áreas onde está a ver a rejuvenção, no ponto de vista dos edifícios. E, veia, onde é que é a maior proporção de jovens, Santa Clara, Lumiar e Carnilho, enquanto que as freguesias mais envelhecidas já vão na Ajuda, Benfica, Alvalade e Alcântara. Portanto, a zona consolidada também tem já população envelhecida. E, aqui, é o próprio censo a dizer-nos quais são as dificuldades da população. As dificuldades da população são a maioria para subir os escavas, são também ligadas à situação de viver e da memória. E, portanto, há aqui áreas que nós detectamos com áreas a trabalhar ligadas, exatamente, aos edifícios e ligadas à convivialidade. E, esta é outra realidade, é a realidade monoparental e a realidade de certa solidão, que é 35% de famílias que vivem sós. Será que vivem sós ou será que conseguem ter convivialidade, sabendo que há uma feminização do envelhecimento. E sabemos que, tradicionalmente, claro que hoje já não correspondi a isso, o envelhecimento, os homens vêm para o espaço público e as mulheres ficavam muito mais em casa. Portanto, nós devemos tentar mudar o envelhecimento ativo, há outras camadas de um chear, mas há ainda essa população mais idosa que tem esses comportamentos e que é preciso atender. E a vulnerabilidade social, a pobreza existe, forte. Verifica-se que houve uma mudança no ponto de vista 2009-2014, e isto estamos já a trabalhar com a segurança social e misericórdia no meio do nosso tipo social, e percebemos que o rendimento de inserção, como também o complemento de idosos, houve mudanças algumas pela lei, porque foi o filtro mais aportado para se ajudar, não quer dizer que tivesse diminuído exatamente a pobreza. Pelo contrário, em Portugal, nós sabemos que há um número muito evoluído, muito grande, de, se não houvesse prestações sociais, e estão aqui especialistas ligados a esta área, de facto, a pobreza seria muito mais pressa e muito mais complexa do que aquela, apesar de tudo, com estas almofadas. E a literacia? A literacia vai-nos ser fundamental para trabalhar com os agrupamentos de saúde, para trabalhar com as juntas de freguesia, com as comissões sociais. Não posso ter o mesmo programa de divulgação, de promoção de saúde, se a freguesia tiver uma população com menos população do que outra, no ponto de vista das competências, para entender exatamente as instruções médicas. Portanto, há aqui uma diferenciação para eles, clara, para trabalhar com os agrupamentos de saúde, ligadas a algumas populações, de acordo com aquilo que nós tivemos a trabalhar nesta área, da porcentagem dos indivíduos que não sabem ler nem escrever, e os outros que sabem. Depois aqui verificam como há uma mudança significativa entre 2004 e 2014, ligada à questão dos desempregados, aumentou claramente a população desempregada dos 31 ou dos 35 aos 54 anos, o que é preocupante, porque normalmente essa população vai ser dificilmente uma população que vai encontrar emprego. E, portanto, é uma população de quadros ou outros que deixaram e que ficaram, e que, de certo modo, vão, se calhar, ficar com uma situação que já nem está, às vezes, identificada como desempregados, porque já passaram o tempo. E, chegamos agora, também, verificámos, claro que isto é apenas uma síntese, poderão ver nos documentos que estão no site, um alargamento muito maior da questão demográfica ligada a esta matéria, e é tanto isso que temos uma parte que é resumo e uma parte mais extensa, mas agora chegámos também que ainda temos alojamentos sem esgotos, e são partes ou vilas que ainda têm esta matéria. Mas, se calhar, mais grave que isso, temos cerca de 2 mil alojamentos sem mãe, e na zona histórica, fundamentalmente, como vem, e, portanto, há aqui um desafio, até às faculdades de arquitetura, o que é o protótipo que podemos efetuar para casas minúsculas, o que é que é o banho que eu posso trazer como protótipo, que, se calhar, e hoje é-nos fácil, porque a lei, efetivamente, nos últimos 3 anos, trouxe aquilo que é o que nós muito desejávamos, que é a reabilitação, pode ser, para os lucros históricos, ter condições mínimas, abaixo fica com uma certa liberdade de poder ser fora das regras, exatamente como das auges, já da década de 70 nós tínhamos, e, portanto, neste momento depende muito do engenho e da arte podermos introduzir. Claro que, vocês poderão pensar, as casas reabilitadas têm sempre planos, mas nós queremos que na população que ainda lá está e que reside, que ela venha, exatamente, a ter estas minorias, e não se espere que ela morra, ou não se espere que desapareça, para depois poder fazer a reabilitação. Portanto, penso que é um desafio muito interessante para virmos a trabalhar sobre esta questão do alojamento sem banho. E, agora, chegamos, evidente que isto é uma narrativa muito sintética, chegamos a alguns elementos do agravamento do estado de saúde destes anos, que trabalhámos com alguns dos elementos, não só do professor Tavares, mas também com os asses. Aumento das doenças mentais, os diabetes, a obesidade, a incidência da tuberculose, como vos disse, que são não muitos casos, mas é significativo, o aumento da hipertensão, a taxa de inatividade física é muito grande, comparativamente à média europeia, os fumadores, o consumo de risco de bebidas alcoólicas, e a alimentação não saudável, que, de facto, se tem que trabalhar um padrão alimentar, e que alguns asseres, como a doutora Fátima Quiter, que aqui está, trabalham com as próprias escolas, ligadas à mudança do padrão alimentar. E percebemos, e é muito claro, que neste momento temos um desafio de médicos para, efetivamente, a população dos agrupamentos de saúde, com números que são de 2013. E cá está, tuberculose dada por alguns asses da zona central, as questões de incidência de diabetes, também, dos grupos etários. E chegamos agora àquilo que, depois, portanto, fazendo apenas esta síntese, porque ela é mais lata no perfil, chegámos a uns eixos que trabalhámos com participação. E os eixos que chegámos para fazer o plano é a vida ativa. Como é que eu preparo a cidade para que a cidade tenha, e quando digo, como é que nós preparamos, e que é que hoje a cidade para poder operacionalizar medidas e projetos, e com o que há atores da cidade para fazer a vida ativa. As vulnerabilidades. São muitas as vulnerabilidades, falando-lhes algumas, elas são tão muito mais hoje, das coisas dissecadas no trabalho que acabámos de fazer, do diagnóstico social que também está no site, das crianças e da coroa, onde nós há bocado verificávamos a coroa de pobreza, ela tem ligado às crianças, ligado com a questão, nomeadamente, do rendimento e inserção, portanto, as vulnerabilidades, público-salvo. Aditivos, todas a saúde mental, as várias áreas. E, dada a situação do envelhecimento, autonomizámos o eixo do envelhecimento. Portanto, ele poderia estar nas vulnerabilidades, foi uma opção política do Sr. Vereador que a questão do envelhecimento fosse autonomizá-lo. O acesso a cuidados de saúde de qualidade são os agrupamentos de saúde e os cuidados também domiciliários e os cuidados integrados que nós estamos a trabalhar, a trabalhar até em protocolos. Está aí a doutora Rosário que vamos fazer também toda uma monitorização de cuidadores informais que estão hoje, que apoiam as famílias e precisam, com certeza, de uma formação, de uma monitorização e até, quiçá, na Amadora existe um organismo que dá férias aos cuidados domiciliários para poderem ter algum alívio relativamente às famílias. Portanto, há aqui um trabalho... e aí A CIDADE NO BRASIL